Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 6 fundos imobiliários pra você viver de renda, pra você ficar numa very nice, numa boa. Por quê? Investe no fundo imobiliário, ganha aluguel ali por mês isento de R. Então eu trouxe aqui 6 top fundos imobiliários, fica de olho, a gente vai falar até o final do vídeo, talvez sem vista, talvez não. A gente vai falar deles, a gente vai falar o porquê e vamos falar por que os fundos imobiliários estão crescendo. Tá legal, pessoal? A gente sabe, em 2019 veio muito investidor para os fundos imobiliários, são ativos que as pessoas começam, dá pra começar com pouco dinheiro e todo mundo quer ganhar dinheiro mensal. Então, isento de R. Então a gente tem muitos investidores que estão sim. Só pra vocês terem ideia, eu já queria ter começado antes, eu comecei lá em 2018, 2019. E hoje eu tenho aproximadamente 15% da minha carteira em fundos imobiliários, tá legal? Então eu, Carol, gosto dos ativos e ganho dividendos mensais, certo? E é o que eu quero pra você. Só pra vocês terem ideia, pessoal, põe essa notícia na tela, Rê. Número de investidores dos fundos imobiliários cresce 10 vezes mais nos últimos anos, tá legal? É uma fonte aí, InfoMoney. Volta pra mim. Sim, os fundos imobiliários cresceram, a gente tá vendo uma alta de novo, né? A gente viu e fica subindo de abril pra cá. Então, a gente continua vendo que é uma classe, é uma classe que muitos investidores estão continuando, viu? Tá legal, pessoal? Eu mesma tô querendo aumentar meu patrimônio pra 20%. Tô em 15% ali, 16%, mas já tô querendo aumentar. Agora, coloca essa notícia pra mim, Renan, na tela. Mais investidores apostaram em fundos imobiliários em 2023 e o volume de negócios dispara. Tá legal? Então, volta pra mim. Os investidores estão olhando. Só pra vocês terem ideia, pessoal, sim, os fundos imobiliários, olha lá, teve avanços no primeiro semestre de 2023. A gente viu isso e olha lá, segundo o levantamento da B3, o número de investidores chegou a 2.205 milhões ao fim de junho, que representa um crescimento de 10, virou a 3%, relacionado ao fim de dezembro ali do ano passado. Agora, os fundos imobiliários continuam atrativos? Sim, tem muito espaço pra crescer, tem fundo bom, tem fundo que ainda tá barato. Lajes, principalmente, as lajes sofreram muito. E a gente sabe que o home office existe, mais as empresas vão agora procurar escritórios e lajes pra trabalhar. Tá legal? Olha só, eu vou colocar esse gráfico, põe pra mim na tela. Vamos dar uma olhadinha. O que que a gente vê aqui? Essa classe de ativos, a gente vê, cresceu, olha lá, nos 5 anos, em tudo, mais de 200, ali ó, valorização de mais de 217,58%. Tá legal, pessoal? E já vem crescendo, olha lá, 2019 teve um pico, continua aqui, né? Em 2020 a gente viu uma queda, sim, da pandemia, e agora já volta a subir. Ou seja, volta pra cá. As pessoas querem investir em imóveis de uma maneira mais simples, com uma maneira de ter menos dinheiro. Hoje você investe com 10 reais, 11 reais, 20 reais em fundo imobiliário, e se expõe a imóveis, a dívidas imobiliárias, e ainda por cima tem um gestor que cuida pra você, e você vai pôr um dinheiro no bolso aí pra você fazer coisas, né? Enfim, ter uma renda mensal pra no futuro você viver de dividendo, viver com uma renda, com uma aposentadoria boa. Então, antes de eu falar os 6 top fundos imobiliários, eu quero frisar algo importante. Não é recomendação de compra, tá bom, gente? E, nesse último mês, eu continuo comprando, estou comprando, estou enchendo meu carrinho de fundos imobiliários, tá legal? Sempre fundos diversificados, fundos que têm bons imóveis, fundos que têm bons inquilinos. Se for um fundo de papel, quais são os papéis? Então, ali dentro tem que ver o RI do fundo, tem que ver ali. São papéis diversificados? Tem que olhar. Então, pessoal, tá com preço atrativo? O que é isso, Carol? A gente fala de P sobre VP abaixo de 1. Imagina que você tem uma casa. Essa casa, né, vale 120... Estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Fictício. 120 mil. Você está vendendo por 100 mil. Está o quê? Descontada. É nessa hora que muita gente vai olhar pra sua casa e querer comprar. Opa, está com desconto, oportunidade. Agora, se a sua casa vale 120 mil, você quer 160, está caro? Então, é por isso que a gente fala, tem fundos que estão com preço atrativo. Ainda, tá, gente? Outro detalhe, amor, a gente vai falar aqui pra vocês também. Nem sempre eu vou comprar um fundo que está barato. Às vezes eu vou comprar um fundo que ele é mais caro, que ele está mais caro, mas ele é um bom fundo, faz sentido eu ter ali na minha carteira naquele momento. Por estratégia, por rebalanceamento. Então, nós olhamos muitos fatores. Agora, se ele estiver barato, melhor ainda. Se for um bom fundo que está barato, melhor ainda. Tá, pessoal? Outro detalhe importante. Não dá pra comparar fundo imobiliário com renda fixa. São coisas diferentes. Fundo imobiliário, a gente está falando de renda variável, aluguel isento de R, renda fixa, a gente está falando de outro tipo de rentabilidade. Então, fundos imobiliários, a gente compara com fundos imobiliários. Tá certo? Ações, a gente compara com ações. Não tem como comparar, é muito diferente. Tá bom, pessoal? E, mais do que isso, ah, Carol, vale começar com pouco dinheiro? Vale. E eu vou falar isso aqui claramente. Hoje, poxa, Carol, eu tenho dinheiro pra investir em 10 cotas. Me rende, sei lá, um exemplo, 5 reais de aluguel. Carol, amanhã eu tenho 30 cotas. E assim por diante. Amanhã eu tenho 100. E é assim, a gente vai reinvestindo. Cai ali o dinheiro do seu aluguel. Muitas vezes você compra com outras cotas com o seu próprio aluguel. Você ganha do fundo imobiliário. Então, gente, vale. Sempre vale a pena. Tá legal? Agora, o que a gente quer? Viver de aposentadoria. Quer viver de renda. A gente quer investir pra ter retorno no futuro. E é por isso que eu vou falar top 6 fundos imobiliários aqui pra vocês. Que eu vejo, sim, que faz muito sentido para se aposentar. Tá legal? E antes de mais nada, eu vou deixar aqui pra vocês um link de uma planilha que ela é gratuita. pra justamente você calcular a sua aposentadoria no futuro. Poxa, Carol, eu quero receber 20 mil reais daqui 20 anos. Quanto eu preciso economizar hoje? Faz sentido a gente ter uma planilha gratuita, simples de mexer e calcular? E você saber o seu dinheiro lá na frente. Quanto que você precisa economizar hoje pra se aposentar bem. Tá legal? Então, a planilha gratuita está aqui na descrição do vídeo. Planilha da Liberdade Financeira. Tá aqui. Só clicar. Tá certo, meus amores? Agora, vamos lá falar esses top 6 fundos imobiliários. O primeiro fundo que eu acho que você deve pensar muito bem é o VILG 11. Tá legal, pessoal? Esse fundo é um fundo que está no setor de galpão logístico. Então, vamos dar uma olhada nos indicadores hoje do VILG, aqui no Investidor 10. Olha lá, a cotação hoje é 104 reais e 15 centavos. A gente vê um dividend yield ali entregue acima de 7,77%. Lembra que eu falei? PVP é abaixo de 1. Opa, a oportunidade ainda está com desconto. 0,94. Tem uma excelente liquidez de 2,60 milhões e está valorizando. Mesmo barato, está valorizando 5,52%. Tá, gente? Está subindo. Aí, a gente vê aqui para baixo. Olha só. No site, a gente vê a vacância. Que vacância? O quanto está vago? 13,30%. Para mim, essa vacância vai melhorar. Os galpões estão voltando. O setor industrial está voltando. Não é uma vacância que me preocupa. Eu acho um fundo muito bom. Fundo do tipo tijolo. A gente vê aqui 0,95%. A taxa de administração, para mim, cabível. Olha só. É um fundo que tem grana. Um patrimônio grande, 1,68 bilhão, que protege os cotistas. E aí, a gente vai ver aqui para baixo. Ele paga dividendos. Olha lá. A gente vê a média de 5 anos. Ele sempre está remunerando os cotistas. Então, quer dizer. E aqui, ele pagou o último 0,7%. Então, Carol, quero saber como é que eu vou receber. Vê que data eu vou receber os dividendos. Dá uma olhadinha aqui embaixo. No site. Porque tem aqui, ó. Pagamento. Exatamente as datas. O valor. Então, está aqui. Confere aí os dividendos. Está legal, pessoal? Então, primeiro fundo, VILG 11. O segundo fundo imobiliário, que a gente vai falar, é o PVBI 11. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, é um fundo de lajes. Então, olha alguns dados que a gente vê aqui no investidor 10. A cotação, na data de hoje, R$104,80. Olha lá. O dividendo de acima de 7. 7,8%. PVP é 1,04. Quer dizer, não é um fundo que está tão mais barato. Quer dizer, não é um fundo que pelo PVP está barato. Está no preço ali justo. Liquidez diária, muito boa também. R$3,50 milhões, acima de 1. E vem valorizando também 16,67%. A gente vê aqui algumas coisas bem importantes. O segmento de lajes. A taxa de administração, 1%. A gente vê aqui fundo do tipo tijolo, vacância, o quanto está vago. 3,10%. Uma vacância super aceitável. Teve um último rendimento. A gente vê aqui de 0,70. E aí, a gente tem que falar o quê? A qualidade dos imóveis. A gente está falando de um fundo do tipo de laje. Eles têm localização. Os quatro ativos estão em São Paulo. Tem o Edifício Faria Lima, que é um edifício conhecido. O Complexo JK. O União Faria Lima. Então, a gente vê que é um fundo que tem bons ativos. Está legal? É uma vacância que já está bem menor. O nosso próximo fundo imobiliário é o HGRE11. Está legal? Esse fundo também é um fundo do tipo de laje. Inclusive, está barato ainda. Então, a gente vê aqui alguns dados. A cotação R$ 132,19. O dividendo dígio também acima de 7. 7,70%. O PVP descontado. Como eu falei, 0,86. Está com bom desconto, abaixo de 1. Liquidez também boa. Ou seja, tem negociação diária. R$ 2,40 milhões. E a valorização vem subindo. R$ 4,53%. Dando uma olhada aqui em informações importantes. Segmento laje. Fundo do tijolo. A vacância é 27,65. Opa, por cento. Carol, está muito alto? Galera, essa vacância vai diminuir. Tendência a diminuir. Então, nesse fundo, eu não me preocupo. Eu gosto do fundo. Tem bons ativos. O patrimônio, que é importante. R$ 1,83 bilhão. E aí, a gente vê aqui. Também pagou o último rendimento. R$ 0,78. Se a gente descer aqui, vamos dar uma olhada. A gente quer ver o quê? Os ativos que tem ali. Então, a gente vê que tem 17 ativos em São Paulo. Dois no Rio, um no Rio Grande do Sul e um em Paraná. Ou seja, está diversificado. É multimóvel. E nas grandes capitais. Então, acho sim que é um fundo bem interessante. Um fundo bem administrado. Com bons ativos. Quarto fundo imobiliário top. Para você viver de aposentadoria. Na minha visão. É o MOL11. Tá legal? E é um fundo do tipo tijolo. Que investe em shopping. Somente no setor shopping. Que é o entretenimento do brasileiro. Vai continuar. Tem lojas que tem grana para honrar com caixa. E tem cinema. Tem prazo de alimentação. Vamos dar uma olhada aqui. Abrindo, a gente vê a cotação dele hoje. R$ 117,37. Pagou um dividend yield acima de 8. 8,09. O PVP ainda descontado um pouquinho. R$ 0,98 abaixo de 1. A liquidez a gente vê R$ 2,90 milhões. Boa liquidez. Negociável. E a valorização nos últimos 12 meses. Tá subindo. 19,19%. A gente vê aqui. Que ainda tá barato. Descendo. A gente vê algumas informações bem importantes. Um fundo do tipo tijolo. A gestão ativa. Ou seja. Pode o gestor mexer nos ativos. Para buscar rentabilidade. A vacância é 5%. Uma vacância baixa. Na minha opinião. E aí a gente vê aqui. Também um valor patrimonial alto. Ou seja. Tem caixa. Tem patrimônio. 1,09 bilhão. E o último rendimento. Pagou também. 0,85. Descendo aqui. A gente tem que ver os ativos. Vamos dar uma olhada. Os ativos ali. Aqui. A gente vê 3 no Rio. 2 em São Paulo. 1 em Pernambuco. 1 em Alagoas. E 1 em Bahia. Ou seja. Diversificado. Bons shoppings. E também em capitais. Que é importante. O próximo fundo que a gente vai ver. É o HGLG11. É um fundo que tem muito cotista. Na minha visão. Não é recomendação. É o melhor fundo imobiliário que a gente tem no setor galpão. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. A cotação dele hoje. R$160,17. Pagou um dividend aí nos últimos 12 meses. Acima de 9. 9,16%. PVP já não está barato. É um fundo mais caro. É um fundo de excelência. 1,04. Olha a liquidez. 13 milhões. Quer dizer. É um fundo super negociável. Comprou cota. Vai vender. E a valorização também subindo. 4,54%. Descendo. A gente vê informações importantes. É um fundo do tipo tijolo. Vacância. 9,90%. É um fundo excelente. Para mim essa vacância muito rapidamente vai ter gente para alugar. Último rendimento 1,10%. E a gente vê aqui setor galpão logístico industrial. Que é um setor bom. É um setor de galpão que tem muitas empresas que precisam estar com bons galpões. Perto. Para ter ali acessibilidade com as lojas. Para entregar para transporte. Agora a gente vai ver aqui o que. Vamos dar uma olhadinha nos ativos. Lista de imóveis. É bem diversificado. Olha lá. 11 ativos em São Paulo. 3 em Minas. 2 em Pernambuco. 2 em Rio. E 1 em Santa Catarina. Quer dizer. Está bem diversificado. Está legal. E tem bons inquilinos. Também a gente vê aqui os inquilinos do fundo. Tem bastante cliente. Bastante inquilino. E está praticamente todo ocupado. E aí vamos para o último fundo. Que na minha opinião é um fundo que oscila menos. É de um grupo muito bom. Uma gestão boa. Que é o KNR11. Está legal. Ele é um fundo que muitos investidores começam. E é um fundo híbrido. Ou seja. Ele investe. Ele é um fundo de tijolo. E investe ali em setores diferentes. Não somente shopping. Não somente galpão. Vamos dar uma olhadinha. O KNR11. Olha lá. O grupo Quimea. Que é um grupo gigante. Cotação hoje R$158,94. Pagou. A gente tem um lucro ali. A gente tem um dividendo mensal. Que cai ali isento. De 7,48%. Nos últimos 12 meses. O PVP está em 1. Preço justo. Liquidez diária R$3,90 milhões. E teve uma valorização de 14,14%. Veja que a maioria dos fundos aí. Já estão valorizando. Né pessoal. Descemos. O que a gente vê? O segmento como eu falei. Híbrido. Está legal. Fundo do tipo tijolo. A vacância para mim. Muito favorável. Não está muito vago. 3,15%. Teve aí o último rendimento de R$1. E olha só o valor patrimonial. Gigante. 3,86 bilhões. Descendo. O que a gente vê aqui? Vamos dar uma olhada. O que? Nos tipos de imóveis. São bônus. Olha lá. Tem 14 ativos em uma capital importantíssima. Que é São Paulo. 4 no Rio de Janeiro. E 2 em Minas Gerais. Então quer dizer. Volta para cá. É um fundo diversificado. É um fundo. Ah Carol. Não é um fundo que paga excelentes. Maiores dividendos. Mas é um fundo que tem uma gestão excelente. Gestor é muito importante. É um fundo que está com uma vacância baixa. É um fundo que muitos investidores começam. Oscila a menos que os outros normalmente. Então. O fundo. K&R11. K&R11. Compartilha aqui embaixo comigo. Qual é o fundo imobiliário. Que você vai levar para a sua aposentadoria. Aquele fundo que você fala. Esse aqui eu não vou tirar da minha carteira. Carol. Põe aí. Hashtag. MXRF11. Hashtag. HGLG11. Compartilha aqui comigo. Tá certo meus amores? Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz. Até o próximo vídeo. Tchau.